Eu sou louco por você O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer este amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer este amor meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece e me faz estremecer O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Fazer este amor meu mundo e sonhar Amar, 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 amar Fazer este amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Fazer este amor meu mundo e sonhar Amar, 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 amar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito só pra te amar Amar, amar, amar Amar, amar, fazer este amor meu mundo e sonhar Sonhar, amar, amar Amar, amar, fazer este amor meu mundo e sonhar Amar, amar, amar